A gravação que revelou esse esquemaço não deixa a mínima dúvida de que tudo foi armado pelo próprio Jair Bolsonaro. Nessa gravação, o então ministro Milton Ribeiro diz claramente a prefeitos que buscavam recursos do MEC que eles deviam procurar o tal pastor Gilmar, porque esse era, abre aspas, um pedido especial do presidente Bolsonaro. Foi um pedido especial que o presidente da república fez também, sobre a questão do Gilmar, apoio. Então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado, é apoio sobre a construção das igrejas. Vocês ouviram, a existência de uma negociata comandada pelo próprio Bolsonaro está mais do que escancarada. Aí nós chegamos a duas conclusões que eu estou pedindo a Deus para iluminar a minha palavra para você, meu irmão, você, minha irmã, prestar atenção no que está acontecendo. Nós chegamos a duas conclusões. A primeira é que esse governo tem a corrupção impregnada no seu DNA. A segunda, consequência da primeira, é que o chefão de todos esses esquemas é simplesmente o presidente da república. Se não fosse, como explicar uma sequência tão grande de escândalos? É uma falta de vergonha completa e contínua.